Fala galera do YouTube, beleza? Gabriel com vocês em Hogwarts Legacy, como pegar a maldição imperdoável Crúcio. Então já manda aquele curtir, se não é inscrito se inscreve no canal, vamos lá galera, é o seguinte galera, para vocês pegarem essa maldição imperdoável, você tem que seguir a linha de quest do Sebastian, sempre que ele te mandar uma carta, vai aparecer uma missão para você fazer, então quando ele te mandar a primeira carta, vai abrir a missão nas sombras da galeria subterrânea, e você vai aprender o confringo. Aí um pouco mais à frente no jogo, ele vai te mandar uma segunda carta, e aí vai abrir mais uma missão das quests dele, chamada nas sombras da propriedade. Depois mais lá para o meio do jogo, ele vai te enviar a terceira carta, vai pedir para você se encontrar com ele na sala comunal da Sonserina, e aí vai abrir para vocês a missão na sombra da pesquisa. Ela é nível 16, e como recompensa, você vai receber a maldição Crúcio. Essa missão é bem legal galera, porque vocês vão explorar toda ali a parte da Sonserina, tá? Você vai ter ali a parte que ele fala com as cobras e tal, e quando vocês chegarem nesse determinado momento aqui da missão, ele vai falar que ele quer ensinar para vocês a maldição Crúcio, e diga que você quer aprender a maldição Crúcio, mas que você vai lançar no Sebastian, tá? É a última opção. Feito aí galera, aí ele já vai ensinar então a maldição para vocês, bem tranquilo, então essa é a forma aí como vocês conseguem pegar a maldição Crúcio, tá bom galera? Essa aí é a dica para vocês, espero que esse vídeo tenha te ajudado, se ajudou manda aquele curtir, se não é inscrito se inscreva, muito obrigado por tudo, fiquem com Deus, valeu!